Música Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. A Prefeitura de Lauro de Freitas, a Caixa, Construtoras e Imobiliárias lançaram o programa de moradia dos servidores nessa quarta-feira, dia 1º de novembro. O lançamento aconteceu às 14h no Cine Teatro. Durante o lançamento foram divulgadas todas as condições de participação no programa, que foi projetado para facilitar aos servidores municipais, incluindo efetivos nomeados e contratados, a aquisição da casa própria. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração, tem a intenção de contribuir para a melhoria das condições de vida dos servidores municipais. Os programas, projetos, metas e ações continuadas da Prefeitura de Lauro de Freitas para o próximo ano foram apresentados em audiência pública. A audição expôs em detalhes para uma plateia de mais de 300 pessoas o projeto da Lei Orçamentária Anual, a devolutiva do PPA e lançou o orçamento participativo e novo sepeamento do município. De acordo com a Prefeitura, as audições são necessárias para que o poder público possa desempenhar suas funções com critérios apontados pela própria população. As projeções da arrecadação para o orçamento de 2018 estão estimadas num valor superior a R$ 500 milhões e incluem as administrações direta e indireta. Além disso, 14 novos programas serão implantados abrangendo todas as áreas da gestão. Assim como a LOA, o PPA deverá ser apreciado e votado pela edilidade até o dia 30 de novembro. A Prefeita Moema Gramacho percorreu ruas do Parque São Paulo e da Quinta da Glória, que são áreas que estão em litígio com a Prefeitura de Salvador para sentir o clima das localidades em relação aos limites. De casa em casa, a Prefeita, acompanhada de secretários, levou o questionamento e informações sobre o andamento do processo na Comissão de Assuntos Territoriais da Assembleia Legislativa. O sentimento de pertencimento era o mesmo na Quinta da Glória, conjunto do Minha Casa Minha Vida, situado na divisa com Salvador, mas que só tem acesso por Lauro de Freitas. Após a crise hídrica que ocorreu na capital paulista, o Ministério do Meio Ambiente lançou em 2015 um edital para apoiar financeiramente ações de recuperação de nascentes e de mananciais que abastecem regiões metropolitanas de grandes capitais. Na Bahia, quatro ações foram contempladas. Duas nos rios Joane e Jacuípe, a cargo da Embasa, e outras duas nos rios Paraguaçu e Pojuca, sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura de Recursos Hídricos. No caso da Embasa, a verba que será investida é de 3 milhões e 300 mil reais, sendo quase 3 milhões do MMA e de 300 mil restantes, que são recursos próprios da Embasa. A licitação da primeira fase, segundo o gerente da Unidade Socioambiental da Embasa, foi alvo de questionamentos e recursos, mas foi finalizada. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso número do WhatsApp. Ele é 9-9269-5292. Outras informações você encontra no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente final de semana para você e a gente se vê na semana que vem. Música 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 Música